Se você tá me assistindo do Brasil, tem 87% de chance de você ser cristão. Se você é de Portugal, tem 81% de chance de você acreditar em Cristo. E tudo isso porque o cristianismo sobreviveu à queda de Roma, as invasões muçulmanas, prosperou na Idade Média e se espalhou pelo mundo. Mas agora, e se as coisas tivessem sido diferentes? E se o Islã tivesse prosperado na Europa Medieval? Uma coisinha só diferente, adeus Idade Média. Adeus cruzadas, adeus cristianismo. Você provavelmente seria islâmico hoje em dia. Já pensou? Vem comigo nessa viagem pra vermos como o nosso mundo é frágil e uma pequena mudança mudaria toda a nossa história. Então, vamos fazer uma suposição aqui. É quase como um filme Efeito Borboleta. A gente vai mudar uma coisinha na história medieval e imaginar como isso causaria uma onda de efeitos ao longo da história e mudaria completamente o que somos hoje. Eu li todos os comentários que vocês fizeram lá no post sobre esse vídeo, mas preciso fazer duas considerações aqui. O ponto central da mudança vai ser ali a Batalha de Poitiers de 732. A gente vai chegar lá, mas eu quero falar que os eventos próximos a essa batalha têm mais força, mais chances de ter acontecido ou influenciado nessa realidade paralela que a gente tá criando. Agora, quanto mais longe desse ponto, na linha do tempo, pra frente, menor a influência que ela vai ter sobre a nossa realidade, beleza? Porque as coisas mudaram e o que aconteceu pode não ter acontecido na nova realidade. Então, os Abássidas podem sim ter tido alguma influência, mas os descendentes de Abbas só fundaram esse califado 20 anos depois do nosso ponto central, a Batalha de Poitiers. Agora, os Fatimidas estão 200 anos depois, então eu nem vou considerar que eles existiram. E a gente vai ver melhor isso sobre os tiítas nessa história toda. Ficou perdido? Já acompanha essa playlist aqui das cruzadas, que eu tô contando toda a história das expansões islâmicas, dos califados muçulmanos, até chegar nas cruzadas e depois a gente vai tocar o pau nas cruzadas. Também, essa é a minha opinião, a minha visão do que teria acontecido se os francos cristãos tivessem perdido a batalha que salvou a Europa medieval das expansões islâmicas. Vou deixar o vídeo da batalha aqui pra você ver depois. Então, vamos começar. A gente tá em 10 de outubro de 732. Já se passaram seis dias desde que as forças cristãs francas, liderado por Carlos, que ainda não é martel, encontraram as forças muçulmanas em teoria do califado Omida, mas de fato a maior parte sendo de bereberes do norte da África e as famílias que se instalaram ali na Andaluzia. De novo, tá perdido, cola lá na playlist que eu já falei da Andaluzia, acho que foi ontem. Tá tudo lá pra você entender direitinho. Vê esse e depois você volta lá e vê todos os vídeos. Na nossa realidade, aqui a gente vive, Carlos e o príncipe da Aquitânia chutam a bunda dos muçulmanos e param, pra sempre, o avanço do islã na Europa Central, deixando eles lá na Península Ibérica ou ao Andaluz, a Andaluzia. Vamos analisar cada lado dessa batalha também, que tem já lá o vídeo no canal. Carlos era prefeito do palácio. Basicamente, a dinastia franca Merovin já não tava muito afim de governar, só queriam a boa vida, e toda a administração do reino caía no colo do príncipe do palácio, e Carlos era um cara foda. Do lado dos muçulmanos, o califado Omida, como a gente viu no vídeo deles, foi uma sucessão de líderes merdas, que só faziam cagada, e a expansão gigantesca que eles fizeram foi a trancos e barrancos. Aliás, a invasão à Europa só aconteceu porque os bereberes do norte da África estavam à frente. Os homíadas mesmo, da capital, pouco fizeram pra entrar na Europa. Na nossa realidade, a batalha de Poitiers estava durando seis dias, em que os exércitos se enfrentavam e voltavam. Ficavam se estudando, e a bosta aconteceu. Porque no sétimo dia, eles cansaram, partiram para o ataque, e depois de horas de confronto, chegou a notícia no campo de batalha que o acampamento Moro havia sido destruído pelos francos. Eu não sei se eu falei no outro vídeo, mas o que aconteceu? As expansões islâmicas deram certo na África e ali na Península Ibérica, porque os caras eram extremamente gananciosos, eles queriam espólios, queriam ouro, joias, queriam grana. E toda essa massa de conquistas, eles levavam tudo o que eles achavam pela frente. Cara, é igual você jogando um jogo de RPG, que você carrega tudo o que você vê e depois você não consegue nem andar ali, porque você já passou o peso. Então o acampamento Moro estava abarrotado de espólios de guerra. Isso causava uma lentidão no exército. E saber que os francos atacaram o acampamento, destruíram e levaram tudo, causou um pânico nos muçulmanos. Todo mundo ficou louco, perderam a batalha. Agora vamos pensar que esse fato mudou. O acampamento, por sorte, conseguiu ser defendido e os mouros estavam com sangue nos olhos. Um evento diferente, um pequeno detalhe, uma gota de água que caiu no lugar errado, um bater de asas de uma borboleta. Os mouros conseguem avançar, cercam os francos. Carlos, que ainda não é martel, está com seus homens cercados. Eles não resistem, poucos conseguem fugir e os francos sucubem na batalha de Poitiers. Uma outra versão que a gente pode fazer, os francos ganham a batalha de Poitiers e invadem a Península Ibérica. Mas será que os francos tinham capacidade de reconquistar a Península Ibérica já no século VIII? Talvez não. Talvez Carlos Martel e os francos tenham perdido na reconquista da Península Ibérica. Isso tem enfraquecido os francos e os muçulmanos loucos para invadir e pegar espólios de guerra. Agora sim, com os francos fracos, os francos com um exército pequeno e desmantelado, sobem para a França e derrotam todo mundo. A gente viu lá nos vídeos que os francos eram a maior potência na Europa medieval, lá no meio do século VIII. Eles foram, basicamente, o único motivo que impediu os muçulmanos de entrar na Europa Central. Mas agora os francos caíram. Não existia mais ninguém para segurar eles. Martel não é mais Martel. Ele, na verdade, na nossa realidade paralela, foi o martelado pelos muçulmanos e morreu em batalha. Não existe mais o prefeito do palácio, chamado também de mordomo do palácio. O rei Franco, nessa época, era o Quilderico III. E você sabe qual era o apelido do Quilderico? O idiota! Não estou zoando. O apelido do cara, o nome do cara, não tem o Carlos o Grande, o cacete? Ele era Quilderico o idiota. E também podia ser chamado de O Rei Fantasma, porque ele nunca estava lá. Só por aí, você vê que o cara era um merda completo. E não seria ele, conseguiria parar o califado Omida de tomar a porra toda. Já sabemos que os Omidas iriam tomar todo o território franco. Mas agora, em quanto tempo? Nessa época, os francos dominavam quase toda a Europa Central. Tirando ali a Saxônia, o Leste Europeu, a Bavária e a Itália. Mas vamos considerar tudo junto, porque o trator muçulmano iria passar nos francos e no resto da galera. Meu, ia trucidar todo mundo, porque se os francos não seguraram, não era o resto que ia segurar. Em mais ou menos 50 anos, os Omidas conquistaram metade da África do Norte e quase toda a Península Ibérica. E isso era um território quase quatro vezes maior do que a Europa Central. Então a gente pode considerar, na nossa realidade paralela, que em uma década, toda a Europa Central estaria nas mãos dos muçulmanos. E eu acho até pouco, porque imagina o calor que os caras não passavam no Oriente e na África. Mano, tá tipo isso aqui no Brasil. Vocês estão vendo em todos os vídeos dessa semana que eu tô suando pra caralho. Então eu vou pedir desculpa. Meu, em todos os vídeos dessa semana eu tô suando, tô pingando. E é isso, porque eu tenho que gravar vídeo e é suando mesmo. Tô com a minha toalhinha aqui. A cada cinco segundos eu passo a minha toalhinha na cara aqui. O editor que sabe, porque ele corta eu passo na porra a minha toalhinha. Não dá pra aguentar. Eu imagino como era nas cruzadas. Meu, os caras tinham que colocar o gambeson, a cota de malha, o tabardo, roupa de lã e linho. Você tá louco, mano? Ele desidratava na hora, não transpirava, não trocava calor. E o cheiro das roupas? Meu, devia matar só de chegar perto com o futum da galera. Imagina se os caras tivessem roupas tecnológicas que nem a gente tem hoje, igual essa camiseta que eu tô usando da Insider. Cara, é uma tech t-shirt cheia de tecnologia. Não precisa passar, desamassa no corpo, evapora o suor, sim, está evaporando todo o meu suor, tá bem fresquinha. Troca calor e ainda é anti-odor. É maravilhoso. Não tá fedendo nada. E ainda pode tacar na máquina todo dia que não desbota. Aliás, eu tô fazendo isso, agora eu vou seis vezes pra academia na semana. Projeto Cavaleiro Medieval 2024. Saradão, magrinho, eu acho. E ela é perfeita pra isso. Me ajuda demais no treino. É confortável, mantém meu corpo numa temperatura confortável, igual agora, que se não fosse ela eu tava morrendo três vezes mais. Não fica aquela marca de suor nojenta, tá vendo? Eu tô suado e zero marca. Não fede na academia e ainda eu lavo todo dia e fica como nova. Eles estão com Black Friday até ao final da semana. Você tem que aproveitar porque você pode acumular até quarenta por cento de desconto usando o cupom do Caverna que vai estar em algum lugar aqui ou aqui no primeiro link embaixo. E dependendo do dia que você tá vendo tem até frete grátis. Clique agora aqui embaixo no primeiro link pra comprar a sua e não tem só camiseta, tem cueca, shorts, um monte de coisa. É a salvação nesse calor do Saara medieval. E corre porque a promoção vai acabar muito rápido. Bora voltar pro vídeo que eu não aguento mais que eu tô suando, pelo amor de Deus, vamos parar de gravar. Porque politicamente, Bruno, aí você me pergunta, porra, Bruno, politicamente, como seria isso? Os homiedas deram merda lá, os caras expandiram, mas era tudo uma zona. Como é que politicamente seria a Europa Central dentro do califado homieda? Bom, os homiedas iam de mal a pior, como a gente viu lá no vídeo, só que eles acabaram por causa da batalha de Poitiers. Mas agora seria diferente, provavelmente a vitória em Poitiers faria dos homiedas uma potência quase que inabalável no Oriente. Os abássidas não teriam força contra eles, a gente já vai ver em breve o vídeo dos abássidas que eu vou fazer aqui, e provavelmente não teria ninguém pra bater de frente com eles. então os homiedas continuariam por um bom tempo, vamos considerar que toda a expansão foi dos homiedas. Mas eles não nominaram tudo, porque assim como fizeram com a África do Norte e a Andaluzia, eles iam criando emirados com governantes próprios descentralizando o poder, eles não conseguiam tomar conta de tudo, eles mandavam, mas cada região tinha um governante. Então agora, além do emirado ao andaluz, ou andaluzia, teria o emirado franco, ou qualquer nome que fosse árabe aí, sei lá, os francos, como que é, Emirado al-francus, Emirado al-fracus, Andafranquis, sei lá, inventa o nome e me conta aqui embaixo como seria o nome do emirado árabe lá no território dos francos. Cara, com a queda dos francos, poucos poderiam bater de frente com os muçulmanos, pra mim, só os bizantinos nessa época. E o legal, ou não, é que agora os muçulmanos cercaram os bizantinos pelos dois lados. Eles faziam fronteira pelo leste, lá no oriente, e faziam fronteira pelo oeste, pela Europa. Os bizantinos estavam na roça, mas calma. Já colocamos aqui na suposição que os omíadas muçulmanos dominaram toda a Europa continental, da Península Ibérica ao leste europeu, dos Balcãs, à ponta da bota da Itália. Mas faltam alguns lugares da Europa. Ainda tem cristianismo por aí, porque, cara, se os francos caíram, a principal potência cristandade também foi pro saco. E não se esqueçam, eles nominaram a Itália, então Roma já era a base do cristianismo, sumiu. Uma coisa que eu acho, o cristianismo não morreria, pra você ficar mais tranquilo aí, não sair puxando o cabelo nesse vídeo. Porque assim como foi na África do Norte e na Andaluzia, os muçulmanos preservaram um pouco da cultura e até da religião local. O povo local ficava e poderia professar a sua fé, assim como ela era lá na Arábia. Claro, tinha imposto a chária, tinha pressão, mas era uma convivência relativamente pacífica, um pouco diferente do que os cristãos fizeram na Idade Média, mas enfim. Então eu acho que a Europa continuaria tendo cristãos, mas agora quase sem terras ali. Como eu falei, Roma caiu, não existia mais o centro cristão, os francos também não estavam lá mais, então o Ocidente acabou. Só tinha o Oriente, os bizantinos, que era o último reduto do cristianismo no mundo. Quem está lá na Europa Ocidental está sem vínculo nenhum. A gente pode imaginar alguma coisa como os judeus que não tinham mais a sua terra, a sua base e estavam espalhados por aí em pequenos grupos, professando a sua fé ali em pequenos grupos. Desculpa, caguei o áudio porque eu passei a toalha, mas é isso aí. Bom, temos os dinamarqueses ainda dentro do continente europeu, ao norte. Eles resistiram muito às tentativas de conversão ao cristianismo por Carlos Magno, na nossa realidade. Isso depois do nosso ponto central da Batalha de Poitieres. Então, eu acho que eles seriam bem difíceis de conquistar. Aliás, foram os dinamarqueses que começaram a fazer várias muralhas para parar, Carlos Magno, e até foram eles que começaram a fazer os castelos medievais da Europa. Então, os muçulmanos sofreriam para conquistar a Dinamarca, mas vamos considerar que eles também passaram o trator ali e conquistaram os dinamarqueses. Os ingleses, nessa época, em teoria, o último país, a última região, porque ali, nessa época, eles estavam com várias tribos diferentes, celtas e germânicas, bem desfragmentados. Tinha anglo, saxão, picto, bretão, escocês, tudo. Então, ali era o último reduto cristão, não tanto nessa época. Então, acho que os muçulmanos, se eles quisessem invadir, eles conseguiriam, de boa, mas valia a pena? Não sei, vale a pena? Não vale? Os vikings invadiram ali para roubar coisa, roubar os monastérios. Talvez, os muçulmanos, como eles queriam pilhar, queriam levar coisas, eles iriam invadir sim a Inglaterra. A gente pode considerar, então, que os árabes, os muçulmanos, antes dos vikings, um pouquinho antes dos vikings, ali, quase no mesmo período, já invadiram toda a Inglaterra. E isso é legal, porque o movimento viking, os vikings, são os escandinavos medievais que iam explorar e invadir em outros lugares. Os árabes, provavelmente, os muçulmanos, provavelmente, teriam freado o avanço dos vikings antes mesmo de começar, porque a primeira invasão viking foi onde? Na Inglaterra, os muçulmanos já estão lá atacando o terror, vai chegar vikinzinho, o muçulmano vai tacar porrada neles, então, nem as expansões vikings teriam nessa nossa realidade. E, provavelmente, ali, a Inglaterra seria mais um estado anexado, seria mais um Emirado. E a Escandinávia, Bruno, já que a gente falou dos vikings, os vikings teriam caído para os muçulmanos. Assim, porra, se todo mundo caiu, os vikings não vai cair? Mas imagina uma coisa, o que que tem na Escandinávia para apelhar, para plantar, para cobrar taxas? Se os vikings mesmo estavam caindo fora dali, eu não acredito que os muçulmanos teriam invadido a Escandinávia, não teriam muito interesse, acho que ia ficar meio lá, igual a África Central, os muçulmanos não tiveram muito interesse na África Central, então acho que a Escandinávia ali no norte ficaria preservada, teria até algum grau de contato ali com os muçulmanos, mas acho que ia ficar cada um na sua, porque os muçulmanos, na minha opinião, não teriam interesse de invadir a Escandinávia. Vamos supor que tudo isso que eu estou falando aqui demorou mais ou menos entre 50 e 80 anos, então a gente tem ali no comecinho do século IX a Europa inteira dominada pelos muçulmanos, o século das expansões francas na nossa realidade, que foi o século IX, o século das grandes conversões cristãs na Europa, expansão viking, mas na realidade paralela foi o século da completa dominação islâmica da Europa, a conversão em massa para o islamismo e uma idade das trevas para o cristianismo. Só faltava quem? Qual era o último reduto cristão no mundo? Constantinopla. Os homíadas, muçulmanos, o que você quiser chamar agora, faziam fronteira, como eu falei, pelos dois lados do Império Bizantino, pelo leste, bem perto da capital homíada, e pelo oeste, no agora Emirado Franco. Cara, pensa bem, os bizantinos sempre foram patinando ali, conseguindo segurar os muçulmanos com muito esforço, e sempre dependiam da ajuda do Ocidente, tanto que essa é a história das cruzadas, tudo começou porque os bizantinos pediram ajuda para o Ocidente, mas agora não tinha mais Ocidente, os bizantinos estavam sozinhos, no meio da treta, sem aliados, eram os bizantinos contra a Rapa. Isso porque eu nem coloquei a galera ali da Ásia para entrar no jogo e encher ainda mais o saco. Então, eu acho que eles não aguentariam muito tempo. Cara, com certeza, Constantinopla cairia rapidinho. Até o final do século IX, os muçulmanos teriam dominado todo o Império Bizantino, destruindo assim o último reduto do cristianismo. Eu não estou falando que o cristianismo morreria, mas seria uma religião infimamente menor do que é hoje, igual que eu falei os judeus, ou até menor. Fiquem abertos aqui as explorações marítimas, as colônias na América, porque será que os muçulmanos teriam se esforçado para criar grandes embarcações e explorar? O que você acha? Me conta aqui embaixo nos comentários. Eu acho assim, as grandes navegações só aconteceram porque a Rota da Seda foi fechada, vídeo da Rota da Seda aqui, e os europeus já estavam muito acostumados com os produtos de luxo que viam pela Rota da Seda. Se não dava pra ir a pé, vamos de barco, tudo começou aí. Mas com os árabes dominando a porra toda, criando as suas colônias na Europa, ou os Emirados, eles teriam todo o acesso à Ásia, e a Rota da Seda, com certeza, passaria pelos califados muçulmanos que estariam dominando. Então, não sei se explorar além mar seria uma coisa de muito interesse, provavelmente não teria exploração marítima, ou teria muito tardia. Cara, imagina que hoje o mundo seria totalmente diferente. Europa, África e Ásia, majoritariamente muçulmana, e a Oceania e as Américas poderiam estar inexploradas. Como é que seriam os maias do século XXI? E os incas? Os índios da América do Sul? Os aborígenes da Austrália? E os maores? Será que essas tribos, se não tivessem sido incomodadas pelos europeus, estariam muito mais avançadas do que nós hoje em dia? Como é que seria a sua história? Como é que seria a história dos índios do Brasil? A sua evolução? Me conta o que você acha aqui embaixo nos comentários. E já clica nesse link aqui pra ir direto pra playlist das cruzadas e entender tudinho que a gente falou aqui. Como foi essa treta entre os cristãos e os muçulmanos que dura até hoje.